Atenção! Esse vídeo é uma dublagem feita por puro divertimento. O conteúdo de origem está no primeiro link abaixo. Não deixe de dar seu apoio ao criador original. Espero muito que você goste! Ah, é bom voltar para o Among Us, mas eu sinto que está tudo ligeiramente diferente. Ora, é por causa da nova atualização. Todo mundo passou por novas coisas por conta dela. Desculpa, mas quem é você? Ora, sou eu, o Ovin. Você não deve estar me reconhecendo por conta da minha nova cor de terra. Bacana, não é? Olha, eu não durei aqui a cor de terra, não. Dá mais para uma cor de outra coisa. Deixa quieto. Algumas coisas nunca mudam, né? Não é minha culpa que todas as cores padrões já foram pegas. Nossa, todas elas? E o que sobrou? Veja por você mesmo. Por que eu fiquei com beijo, hein? Todo mundo olha para mim. Eu consegui minha própria cor com o meu nome. Ai, eu sou muito famosa. Com licença. Ah, essa é minha Rose. Ai, engenheiro. Sim, meu amor. Por que eu não tenho uma cor com o meu nome? Provavelmente porque gnobia não é uma cor. Ah, pois deveria ser. Oh, queijinho. Você não poderia controlar o Shader. Este lobby com 15 players está praticamente impossível ouvir a mim mesmo e aos meus pensamentos. Sim. Se você quer um cachorrinho bonitinho que não faça barulho, você deveria comprar numa loja, mas eu não vou fazer patrocínio para a loja do canal original. Isso não ajuda com a minha questão original, mas eu admiro a sua relutância. Uau, 15 players. Muita coisa mudou desde a última vez que eu estive por aqui, né? Eu imagino que tenha mudado também as mecânicas, adicionado tasks novas, talvez até um mapa. Não é, Alvinho? Ah, mudando de assunto, talvez você gostaria de trocar a sua cor para uma das novas colocadas. Eu acho que você ficaria muito bem num tom de cinza. Parece ser uma cor bem chata, mas não tem problema tentar algo novo, né? É assim que se pensa. Aproveite! Ah, parece que todas as cores bacanas já foram pegadas. O que é isso? Atenção, pessoal! O jogo vai começar! Ah, o que de pior pode acontecer? Todo mundo separa! E se inclui vocês também, impostores miseráveis. Se eu pegar vocês tentando encurralar alguém, eu mesmo vou acabar com vocês. Cuidado comigo, pois nada passa por mim. Capitão! Se todo mundo tiver que separar, a gente andar junto não vai significar que nós somos os impostores? Então a gente não teria que nos separar? Ah, meu Deus! Eu não havia pensado dessa forma! Vamos sair daqui o mais rápido possível para que ninguém perceba que estamos juntos! Capitão, você devia mudar essa sua frase do comentário. Achei que eles não iam embora nunca. Ah, é tão bom, seu impostor, como nos velhos tempos. Ah, qual é? Eu ainda tô vermelho. Eu achei que eu ia ficar com aquela cor arco-íris. Você pegou essa também? Eu achei mó da hora, parece um calendoscópio. Espera, Stoner! Olha pra você! Olha pra você, véi! Calabanga! Cara, funcionou! Nós somos os impostores arco-íris! Calma, eu acho que isso significa... Eu posso mudar minha cor como eu quiser! Cara, isso é tão OP! Tão OP! Você ouviu alguma coisa? Não, véi! Graças ao meu estilo de vida eu não escuto mais nada. Então, como você escutou o que eu acabei de falar... É o quê? Deixa quieto. Vamos nos separar. Eu tenho uma ideia de como a gente pode usar isso pra ter vantagem. Hehehehehehe... É o quê? Legal, hora de achar minha primeira vítima. Veterano! Perfeito. E aí, veterano, tá fazendo o quê? Oi, é, mano. Eu tô aqui só subsistindo. Eu tô meio nostálgico, eu acho. Todas essas mudanças me fazem pensar no passado. Você viu que adicionaram um bronzeado. Bronzeado, player! É, loucura. Eu sinto falta do tempo dos mods e quando tudo era mais simples. Ah, mas e aí? Você veio aqui olhar as câmeras? Não exatamente. Ah! Ai, droga. Eu não vi essa vida. Ai, você melhorou. Você ainda não viu nada. Pô, bacana. O que que foi? Nada. É só pedir sair. Nossa, o que que é essa tela nova? Tá tudo bem, veterano. A sua voz tá meio irritante hoje. Ah, é, é que... É que... Nossa, eu tô arrasando nessa imitação. É, é, é que... É que eu sou incrível em tudo, sabe? Até em imitar o meu melhor amigo, player. Que, por sinal, tá morto. O PDC aí matou. Player, não! É uma pena. Eu achei que esse seria o jogo que ele finalmente iria vencer. Fazer o quê? Polpe seus gases, garoto da flatulência. Todos a favor de mandar esse criminoso para o frio, congelante e escuro do espaço sem fim. Digam eu. Eu. Esse disfarce funcionou muito bem. Já foram dois, só faltam alguns. Eu espero que o stoner seja indo tão bem quanto eu. Esvaziando o lixo, eu estou. Eu estou esvaziando o lixo. Esvaziando o lixo, eu estou esvaziando... Essa vai ser muito boa. Hã? O quê? Uau, 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 meu amigo. Cuidado para onde aponta essa coisa. Você não vai querer atirar... No impostor. Stoner? Eu estava me perguntando por que você não apareceu na reunião. Graças a esse mod tão... Perdão, eu ainda tenho um pouco de capitão em mim. Como que a gente é tão bom nisso? Nem me fale. Parece que a gente é tudo dublado pela mesma pessoa. A gente resolve isso depois. Agora a gente tem uma nave cheia de tripulantes para matar. É isso aí, mano. Bicho, misera, o que é isso? Oh, mas que dia infeliz. Só cinco restaram. Então temos que tomar cuidado na nossa próxima ação. Concordo. E não podemos errar dessa vez. Rose, é por isso que eu acuso o ovinho. Ah, sacré blé. Véi, eu não vou usar as palavras que o queijinho usou porque são indecentes. Mas eu concordo. Ele tem que sair. Ele disse véi? Oh, veio a voz me ser dizer. Pra mim já é o suficiente. Bora lá. Eu disse que não era eu. Tá bom. Vocês me pegaram. Falou, galera. Boa sorte, Rose. Tô torcendo pra você. Ah, nem vem. Me dei. Pelo menos eu tenho uma cor com o meu nome. Isso não é bom. Então, o que a gente faz agora? Ah, então. Eu acho que eu ganhei. Eu consegui. Eu consegui mesmo. Parabéns. 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 Parabéns, véi. Parabéns. Oh, esse é meu garoto. Obrigado. Obrigado, todo mundo. Mas e aí? Vocês querem mais um jogo? O que é o jogo?